O programa de Business Administration possui duas modalidades. A modalidade de 52 semanas, onde a gente divide o programa em 40 semanas de programa, que são 10 meses, em 5 termos, e a gente inclui breaks entre um termo e outro. O pulo do gato nesse programa é que o aluno pode trabalhar as 20 horas semanais enquanto estuda, e durante esses breaks, que dá um total de 12 semanas, o aluno pode trabalhar full time. A gente tem uma segunda modalidade também, que são de 92 semanas, é exatamente igual ao programa de 52, então ele vai ter 40 semanas de estudos, as 12 semaninhas de break, a diferença é que ele vai ter mais 10 meses, 40 semanas de estágio obrigatório que é o co-op, onde a gente vai garantir o estágio para o estudante remunerado, ele pode trabalhar full time dentro da área de estudos. O aluno que faz o Business Administration, ele tem a possibilidade de trabalhar em várias indústrias. A gente faz colocações como assistente de marketing, de vendas, accounting, RH, até na área de TI, então dependendo do perfil do estudante, a gente consegue fazer esse matchmaking dentro do mercado de trabalho, dentro de diversas indústrias. Um dos benefícios que a gente oferece para os nossos alunos dentro da perna vocacional e de ensino superior, é um departamento que chama Canadian Employment Forum, que é basicamente uma mentoria da jornada de carreira dos nossos estudantes. É uma plataforma onde o estudante já vai começar a interagir com a nossa equipe antes de embarcar para o Canadá e a gente vai auxiliá-lo a já conseguir um trabalho entry-level desde o momento que ele chegar no Canadá. Os pré-requisitos do programa de Business Administration são ter 18 anos, ter o ensino médio completo e apresentar o nível 12 da ILEC, o avançado, que é o equivalente ao 5 do IELTS. Se por acaso você não tem o nível suficiente para entrar em qualquer um dos programas do ILEC International College, não fique preocupado. Dentro da nossa perna de escola de inglês, a gente tem o ILEC Kiss, que é uma escola virtual onde você pode fazer o programa daqui do Brasil, melhorar o seu inglês e ir direto para o Canadá para fazer o seu curso vocacional. Então se você se interessou em um dos programas da ILEC ou do ILEC Kiss, entre em contato com a Education, que é um dos nossos representantes oficiais aqui no Brasil, que eles vão te dar todo o suporte no processo para que vocês possam vir para o Canadá. Vocês estão em excelentes mãos.